Você está perto de conhecer o profissional mais completo que o emprego de segurança pode ter. Se você quer entrar no mercado de trabalho, não depender de indicação para emprego, acabar com o problema da falta de experiência, ser promovido ou não se preocupar com o desemprego, assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Edirland Soares, sou instrutor de segurança privada, credenciado na Polícia Federal, sou formado em gestão de segurança privada, pós-graduado em gestão de segurança pública e trabalho com segurança privada desde 2003. Assista esse vídeo nos próximos minutos que você vai aprender aqui como o seu profissional que as empresas procuram. Durante muito tempo eu trabalhei como supervisor de uma das maiores empresas de segurança e uma das minhas funções era recrutamento de novos profissionais para o efetivo da empresa. E eu sei o que as empresas procuram e por isso preparo o profissional mais completo para o mercado de trabalho com tudo que toda empresa precisa, potencializando o seu currículo e valorizando você perante a empresa. Falando desse jeito parece até que é fácil, é só você fazer curso de escolta, transporte de valores que você garante a sua vaga. Não é bem assim, trabalhei muito tempo, quebrei muita cabeça e criei e apliquei técnicas que realmente dão certo. E com toda essa experiência, hoje eu aprendi e sei o que uma empresa precisa, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhava como vigilante e sempre procurava aprender mais sobre a minha profissão. E por entender bem, eu tinha o respeito dos meus superiores. E em um determinado dia, a empresa abriu um curso interno para o cargo de supervisor. Isso mesmo, ela fez um concurso, você se inscrevia ali e mediante uma prova você concorria ao cargo de supervisor. E muitos vigilantes se inscreveram e aguardavam ansiosos pelo resultado. E eu não me inscrevi, eu não tinha interesse naquela época. Eu queria fazer um curso que me fizesse ser promovido por ter algum valor que despertasse o desejo da empresa de me promover. E não ser promovido por um concurso. Eu tinha pra mim que para a empresa, se você passou num concurso interno para aquela vaga, tanto faz, qualquer um serve. Mas quando a empresa percebe que você faz bem alguma coisa, isso pra ela tem muito valor. Você não é qualquer um, você passa a ser um profissional diferenciado. E você passa a ser importante para a empresa, porque ela percebeu valor em você. E isso é muito importante para a empresa, ela sentir valor no profissional, porque você passa a ser um investimento. Ela quer investir em você, porque você já chegou até ali pelo seu próprio valor. Imagine se ela investir mais ainda em você. E a empresa nunca vai te enxergar como um custo, ela sempre vai enxergar você como um investimento. Bem, eu estava no meu posto trabalhando, tranquilo. Era 21 horas da noite, ficou no telefone da guarita, tocou. Era o plantonista da empresa me ligando. E ele disse pra mim que o gerente da empresa mandou que eu ligasse pra casa dele, porque ele queria falar comigo com urgência. Achei muito estranho ligar pra casa do gerente naquela hora. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave. Será que eu fiz algum procedimento errado? Será que o cliente ligou pra reclamar de mim? Muitas coisas passaram na minha cabeça naquela hora. Eu não imaginava o que o gerente poderia querer comigo. Por que ele queria que eu ligasse pra casa dele às 21 horas, algo tão importante que eu não poderia esperar pro outro dia, no horário comercial que ele trabalhava, pra ele poder me ligar e passar pra mim? Bem, eu liguei todo receoso, né? Alô, senhor gerente? E ele me respondeu todo entusiasmado. Ô, pai Dirlan, tudo bem? Como é que tá o plantão? E Dirlan, o motivo do meu contato é porque teve um concurso interno pra supervisor. E eu fiquei muito surpreso porque o seu nome não estava lá. O que aconteceu? Eu respondi pra ele, é, senhor. Eu não me inscrevi porque eu achei que não era o momento. Eu espero um dia ser promovido por merecimento. Concurso pra promoção não me atrai. Ele respondeu, nada disso. Eu quero você na minha equipe de supervisores. Amanhã você vai até a empresa e procure fulana, que ela vai fazer todos os trâmites da sua promoção. Esse é o último plantão que você tira nessa guareta. E como eu poderia recusar? Para os outros supervisores que foram promovidos também ali em meio ao concurso, a minha presença ali foi uma grande surpresa. Pois eu não participei daquele concurso interno. Eu fui promovido porque algo que eu fazia bem chamou a atenção da empresa. Eu fiz um compromisso comigo. Eu ia dar o meu melhor pra me fazer por merecer essa promoção. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o meu melhor. Tudo que a empresa pedia, solicitava, toda vez que ela chamava, fora do meu horário de trabalho, atendia telefone, nunca dizia não pra empresa. Procurava fazer o meu serviço da melhor forma possível. Dar os melhores resultados. E os resultados eram muito bons. Isso fazia com que a empresa nos desse um bom salário naquela época. Tínhamos muita promessa de promoções, 14º salário e muito mais. Até que a empresa passou por um estado financeiro difícil. A supervisão tinha um bom salário. E a empresa decidiu acabar com a supervisão e colocar inspetor ganhando a metade do salário que o supervisor ganhava. Não tinha outra opção. Ou a empresa tomava uma atitude para reduzir os custos, ou ela quebrava. Mas infelizmente, ela resolveu diminuir os custos onde não poderia mexer, que é o operacional, que é o coração da empresa. Bem, nesse momento, eu perdi o meu emprego de supervisor. Tudo que estava dando certo durante um bom tempo, acabou ali. Devido a uma má administração, a empresa está passando por um problema difícil, ela resolveu cortar os gastos. Talvez você pode estar pensando nesse momento. Não adiantou nada ser bom naquilo que faz, se no final eu perdi meu emprego. Grande engano. A empresa precisava reduzir os custos, mas ela não queria abrir mão de mim, porque se desse errado, já estava ali. Me pediram para eu aceitar voltar como vigilante ao setor de escolta armada. Aí, né, fiz toda a rescisão, tudo certo. Aguardei o prazo que precisar para poder ser recontratado e voltei como vigilante no setor de escolta armada. Às vezes é preciso você dar um passo para trás para dar dois para frente. Todo o setor operacional daquela empresa foi mudado. Gerente, supervisores, colocaram inspetores no lugar dos supervisores. E eu acompanhava de perto aquele novo operacional, porque o meu setor era próximo ao deles. Eu pude acompanhar o desastroso resultado de você trocar uma equipe preparada, motivada, por uma equipe que ganha metade do salário que a outra equipe ganhava. A empresa começou a perder muito dinheiro, porque não tinha um acompanhamento de contrato de qualidade. Clientes ficaram insatisfeitos e começaram a rescindir contratos. O número de contrato que era rescindido era muito grande. Sempre chegava e-mail dizendo que contrato acabou. O que me assustava mais era o número de faltas. Todo dia era mais de 50 faltas. E quando eu era supervisor, vigilante não faltava. Ele faltava se realmente estivesse doente. E nesse novo período, ele faltava por qualquer coisa. E a empresa gastava muito, porque não tinha controle. O vigilante faltava, a empresa gastava para cobrir e gastava para pagar ele, porque ele colocava no cartão de ponto dele que ele trabalhou. Não tinha fiscalização. Ninguém tinha controle. Estava um caos. E do meu setor, eu anotava todos os erros do operacional. E ali eu apontava também as soluções. Só para mim, como eu estava estudando gestão de segurança privada, a empresa passou a ser para mim uma grande oficina. E eu aproveitei para aprender mais. Até que a empresa decidiu mudar novamente. Viu que para crescer e não perder mais, precisava de um operacional realmente bom. Contratou um novo gerente e um novo coordenador. E esses me chamaram para uma reunião e me convidou a voltar para a supervisão novamente. Eu disse que aceitaria, mas que eu queria um salário melhor. E o gerente aceitou. Todas aquelas anotações que eu havia feito, eu coloquei em prática. A empresa começou a reduzir os custos, pois agora ela passou a ter controle de tudo. Os clientes voltaram a acreditar na empresa. E os vigilantes passaram a se sentir mais seguros em relação a ela. A empresa começou a ter clientes satisfeitos e funcionários motivados. Eu tive o reconhecimento do meu trabalho. A pesquisa de satisfação que eu fazia junto aos meus clientes, eu tinha quase 100% de satisfação. O resultado foi tão bom que constantemente eu recebia proposta de emprego dos meus clientes. Pois eles sabiam muito bem como era antes e como ficou após eu entrar e aplicar as minhas técnicas. Fiquei 13 anos na mesma empresa. E durante esses 13 anos eu vi muitos funcionários entrarem e saírem. E eu garanti a minha estabilidade através das minhas técnicas que reduziam os custos da empresa e aumentavam a satisfação dos clientes e dos vigilantes. Saí da empresa porque eu quis. Porque a minha missão agora, ela é muito maior. É passar para você todas essas técnicas que eu aprendi através de minha experiência e de muito estudo. Agora, a grande mentira que contaram para você é que você tem que fazer curso de escolta armada, transporte de valores para você entrar no mercado de trabalho. Isso não é verdade e eu vou provar para você que isso é uma grande mentira. A maioria das empresas não oferece o serviço de escolta armada e transporte de valores. As empresas de segurança privada, em sua grande maioria, oferecem apenas o serviço de segurança patrimonial. Custo de escolta armada e transporte de valores. Para uma empresa que não oferece esse serviço, não tem valor nenhum. A empresa tem serviço apenas em shopping, bancos e indústria. Que valor que tem para ela um curso de escolta armada? Nenhuma perda de tempo e de dinheiro. Você precisa de curso de especializações específicas em segurança privada. Curso que potencialize o seu currículo. Te deixe mais seguro quanto a sua profissão, aumentando o seu conhecimento. Aumente a possibilidade da empresa te usar em vários setores. Elimine o problema da falta de experiência porque você tem um ótimo currículo. Faça com que você não dependa de indicação, porque a empresa vai querer você pelo profissional que você é. E não porque alguém indicou a empresa que é o melhor para ela. Entenda, indicação é se der e quando der a empresa que é o melhor para ela. Você já imaginou você ter um currículo que quando aberto pela empresa, impressionar? Não por ter um monte de coisa ali que a empresa não vai precisar usar, mas por ter tudo que ela precisa em um profissional de segurança privada? Existe um curso avançado que eu vou te apresentar agora, que traz todas essas soluções e muito mais. Esse curso se apoia nesse conteúdo que eu te passei nesse vídeo. Curso de Supervisor de Segurança Operacional e Administrativo. O curso mais completo que você encontrará. Foi desenvolvido por quem trabalhou muito tempo como supervisor. Todas as matérias são exclusivamente para o serviço de supervisão. Você deve estar pensando, mas quanto que custa esse curso avançado? Esse curso, ele entrega realmente o profissional completo para o mercado de trabalho. Se fosse para dar um treinamento para uma empresa de segurança privada, eu não daria esse treinamento por menos de R$ 3 mil. Pois ele entrega muito valor e o resultado para a empresa é muito bom, porque o profissional aprende a reduzir os custos da empresa, oferecendo um serviço de qualidade. E é aí que a empresa ganha. A empresa ganha em cima daquilo que ela economiza. E por isso, muitas empresas estão enviando equipes inteiras de supervisores para fazer o meu curso. Mas você não pagará esse valor. Mas o preço promocional é por tempo limitado, porque a procura é muito grande. Após esse curso, você terá uma visão diferenciada do serviço de segurança privada. E precisará ter resposta para tudo, porque você passará a ser uma referência. Então eu te darei de bônus, inteiramente grátis, o guia definitivo do profissional de segurança privada, que é vendido separadamente. Neste guia, você aprenderá tudo que um profissional de segurança precisa saber. Tudo sobre segurança privada. O guia definitivo do profissional de segurança privada são mais de 70 páginas exclusivas do serviço de segurança privada. Você terá todas as respostas e será conhecido realmente como profissional diferenciado. Darei para você também como bônus planilhas feitas exclusivamente para o serviço de supervisão. E eu dentro do treinamento, dentro do curso, eu vou te mostrar passo a passo como utilizar essas planilhas. Valor pensado a princípio do curso, com todos os seus bônus e todo o seu valor agregado é de R$597. Isso mesmo, para não apertar o orçamento de ninguém. Entretanto, hoje eu tenho uma proposta muito melhor. Clique agora no botão que está aqui abaixo e leve o curso de supervisor de segurança operacional administrativo e todos os seus bônus por apenas 12 parcelas de R$38,68. Isso mesmo, 12 parcelas de R$38,68 ou você paga apenas R$397 à vista. São R$200 de desconto. Entre agora, pois esse preço é por tempo limitado. Eu tenho tanta confiança nesse curso, que ele realmente gera uma transformação no profissional, que eu te dou 7 dias de garantia. Se você não gostar do conteúdo do curso, em até 7 dias, é só mandar um e-mail para mim, que eu te devolvo todo o seu dinheiro investido. Esse curso agregará ao seu currículo, curso de supervisor operacional e administrativo, técnicas de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, seleção, implantação de posto, relacionamento profissional e medição de criticidade dos contratos. Esse método pode ser utilizado por qualquer um, em qualquer tipo de serviço de prestação de serviço, pois eu vou te ensinar passo a passo todo o serviço de um supervisor. Se já estiver trabalhando, esse curso vai te ajudar a ser promovido no seu trabalho, aumentando o seu valor perante a empresa. E isso é importante, porque se um dia ela precisar cortar gasto, tiver que reduzir o efetivo, você será poupado, porque você tem muito valor para ela. E isso será para você uma estabilidade no emprego. Se você já é supervisor, esse curso vai agregar muito valor ao seu trabalho, porque vai te ajudar de maneira prática e funcional nas resoluções dos problemas do dia a dia, melhorando os seus resultados e aumentando a sua importância para a empresa. Se você ainda não estiver trabalhando com um currículo desse, mesmo que a empresa não tenha vaga para supervisor naquele momento, ela pode te contratar, porque se ela precisar no futuro, é só te promover. Porque profissionais que sabem fazer esse serviço com excelência são poucos. E ela ainda pode te usar como inspetor, plantonista, encarregado, chefe de equipe, rondante e muito mais. Em uma disputa de emprego, com vários currículos, onde todos os currículos são iguais, e o seu tem esse diferencial, com certeza você será chamado. Se você chegou até aqui, você tem duas opções. A primeira é não fazer nada, ignorar tudo o que você viu até agora. E ignorar ser um profissional com um currículo altamente atrativo e valorizado. A segunda opção é você entrar no curso agora. E na área exclusiva de membros, eu vou te ensinar passo a passo todo o serviço de supervisor. E no final do curso, você vai receber o seu certificado Supervisor de Segurança Operacional e Administrativo. Clique agora no botão que está aqui abaixo. Você será redirecionado para uma página segura de pagamento. E logo após o seu pagamento, você receberá o link de acesso e a senha para você começar imediatamente o seu curso. Entre agora, Instituto Edirland Soares Segurança Privada. Os profissionais que as empresas procuram, nós formamos aqui. Vem! Vem!